Hoje, os dois homens que estão aqui, doutor Riad e doutor Fernando Maluf, que já foram super cumprimentados, eles são super conhecidos de vocês, eles vêm falar de novas perspectivas e que o câncer deixou de ser aquela doença que a gente tem preconceito ou tem medo de falar. Hoje, o câncer pode ser combatido e vem sendo combatido com muita eficácia no Brasil. Então, para falar sobre essa doença, que hoje nós temos que quebrar o preconceito no Brasil e o medo dessa doença, nós trazemos dois homens que trabalham o tempo todo com esses conceitos e seus consultórios. Doutor Riad e Unes, que eu convido para subir, por favor, ele é o diretor do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor Riad, foi super cumprimentado para vocês, uma salva de palmas para eles, porque ele merece, com toda a elegância dele. E o doutor Fernando Maluf, o doutor Fernando Maluf também foi muito abraçado aqui, nós tivemos até dificuldade para chegar aqui no auditório, porque eles iam sendo abraçados, e nós íamos parando, nós íamos parando. Então, tá ótimo. Doutor Fernando Maluf, que é o homem que manda ali na Oncologia do Hospital Beneficência Portuguesa, do Hospital São José. Doutor Maluf, vai aqui para cima, por favor. Eu vou contar um acordo para vocês. Esse é um assunto que me toca muito, e veio num momento da minha vida muito importante, porque a minha melhor amiga me procurou recentemente, e falou, eu estou esquisita, eu não sei o que que é, eu falei, esquisita como? Não, é uma bobagem, eu falei, que bobagem. Aí ela me contou, respeito a um problema que ela tinha, nós procuramos o doutor Maluf, e ela está com câncer, e foi uma aula que nós tivemos com o doutor Maluf no consultório dele, quando ela, assustada, porque ela é muito bonita, ela é italiana, linda, e ela falou, mas e agora? E agora a vida continua. A vida continua, vamos para o tratamento e você vai voltar para a sua vida. Então, essa, exatamente, esta esperança que os dois especialistas estão aqui para falar hoje. Nós estamos aqui para falar de vida. Nós estamos aqui para falar de esperança. Nós estamos aqui para falar de futuro e de construção. e eles trazem novidades maravilhosas. Vocês vão falar, mas é para rico. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. Porque tem na rede pública também. Doutor Riad, eu vou começar com o senhor, apesar que o doutor Maluf, ele vai ficar meio chateado, porque ele queria começar, mas eu não vou deixar o senhor começar, vou começar com o doutor Maluf, porque o doutor Maluf traz uma palavra de esperança, tratamento personalizado. O que é um tratamento personalizado? Traduz para a gente, doutor. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer participar de um evento onde as pessoas que estão mais próximas do nosso alvo, do nosso meta de vida, que é o paciente, estão aqui do nosso lado. Fernando, nós estamos acostumados, eu e o Fernando, a falar muito para os médicos. Nós falamos, damos muitas palestras e as palestras dos médicos, ainda bem que vocês não precisam assistir, são muito estéreis, são muito chatas. Eu até coloquei alguns slides só para vocês saberem como que é a aula de médico. Mas o resto não é. E uma das coisas muito interessantes num evento como esse, é a gente ter a possibilidade de mostrar para vocês, de uma forma um pouquinho mais tranquila, o que está acontecendo hoje em dia, o que aparece na Jovem Pan, na Globo, na Bandeirantes, nos jornais. Quando aparecem essas palavras, eles significam o que, do ponto de vista científico, do ponto de vista pés no chão, o que é mito, o que é chute, o que é verdade. E aí, eu fui convidado, eu e o Fernando, nós trabalhamos juntos há algumas décadas, e para a gente tentar passar para vocês o que de fato temos hoje em dia, no termo de câncer, até onde nós sabemos, até onde nós não sabemos, e para onde nós vamos a partir daí. E esse convite de vir para cá me deixa bastante honrado, muito obrigado pela apresentação, e muito obrigado, Merula, pelo convite para participar desse grandioso evento, realmente a primeira vez, e para mim é uma honra, e obrigado pelos amigos da AstraZeneca, que além de me convidarem, eles estão apoiando o evento que eu acho que tem uma da maior importância no país. Obrigado por todos, e obrigado pela apresentação. Muito bem, me pediram para falar sobre a medicina personalizada em câncer, o que isso significa? Eu queria começar primeiro a falar para vocês que medicina personalizada não é coisa da quimioterapia, medicina personalizada em câncer, hoje é para todas as especialidades. Nós não fazemos praticamente, ou tentamos não fazer quase nada, que não seja muito colocado do tamanho, do tamanho, no formato do paciente. Nós olhamos o paciente em si, a cirurgia, antigamente, eu sou um dinossauro, eu fui formado numa época muito antiga, e na minha época, câncer era assim, você tem câncer de pulmão, dá para tirar, pronto, não dá para tirar, desculpe a palavra, dançou. Era assim a oncologia quando eu comecei a medicina. Então, antigamente, a gente operava todo mundo, hoje não mais. E o exemplo mais clássico de como a personalização mudou, câncer de mama. Na minha época de residência, eu operei muita mama, e a gente tirava a mama inteirinha, tirava o músculo embaixo da mama, ficava pele e osso. Hoje, isso é absolutamente incomum, isso não existe mais. As pessoas não sabem mais operar, claro que sabem, a gente não sabe tirar a mama, sabe. Só que não precisa. O que nós fizemos? Nós adequamos o nosso conhecimento a cada doente, especificamente. E essa personalização, que avançou muito, e avançou muito na radioterapia, hoje nós irradiamos o doente como se tirou o alvo. Não é mais aquela radioterapia que o doente fica absolutamente incapaz até de respirar. As coisas mudaram. Está tudo sendo personalizado. Quem precisa de verdade e de tratamento, está cada vez melhor identificado, e melhor definido pela medicina, pela ciência. Então, o que eu quero passar para vocês, como as coisas foram mudando, o que significa essa palavra? Então, vamos olhar primeiro como era, classicamente, a medicina. Se vocês olharem a abordagem clássica, sempre foi assim. Desde primórdios da medicina, as pessoas iam para o médico, e o médico tinha que ser velho, para você ter experiência suficiente, ter visto pelo menos dois ou três ou quatro doentes, para você falar deles. Então, todo mundo ia mais para o médico muito experiente, muito velho, cabelo branco, como eu, por exemplo, velho e cabelo branco. E aí, pergunta para ele, o que você acha da medicina? E ele fala, olha, na minha experiência aconteceu isso e aquilo. E assim que era a medicina. Era tudo baseado num senhor hiper respeitado, obviamente, cabelo branco e alguns sem. Na minha experiência acontece isso, eu acho que deve ser feito aquilo, ou então eu acredito nisso e naquilo. É assim que era a medicina. E, aliás, eu fiz essa medicina até recentemente, pelo amor de Deus. Notou? Ops, fiz alguma bobagem. E aí, o que aconteceu? Aconteceu nessa época toda, até muito recentemente, a medicina era chamada de arte e continua, mas não era tão ciência. Ela era muito mais como se fosse uma religião. Então, você tinha que acreditar no médico, que ele, por si só, acredita em alguma outra coisa, e fica uma crença geral. Olha, eu acho que vai acontecer assim. Assim que era a medicina. E de lá para cá, o século XX foi o século que as coisas mudaram. Quando falo do século XX, não é? 1901. O século XX, 1970, 1980 para cá. Quer dizer, o início, infelizmente, continuou com a mesma medicina. Ela passou para ser científica. O que é científico? Científico significa que a gente passou por cima, sempre que possível, do empirismo. O que cada médico acha ou não acha? Hoje em dia, isso não é tão relevante. A experiência é importante, a arte da medicina continua lá, só que o axômetro começou a diminuir. Esse primeiro passo fundamental. E começamos reavaliando todos os procedimentos que nós fazemos na medicina, na oncologia. A cirurgia da mama, se tira a mama inteira, vale a pena. Se tira uma parte, vale a pena. Pulmão idem. Será que se tira o pulmão inteiro? Uma parte, até uma parte menor. Tudo foi sendo reavaliado em grupos grandes de pacientes. Não três, quatro pacientes que vi na minha vida. As coisas mudaram. E começamos a quantificar praticamente tudo. Então, nós hoje fazemos contas de tudo. Ninguém mais toma uma aspirina sem saber qual é a porcentagem da chance de furar o estômago. Ninguém faz. E a quimioterapia não é tão diferente disso. Vocês querem, quando você senta na frente do médico, vocês querem saber, afinal, qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance de complicar? Qual é a chance de cair o meu cabelo? Qual é a chance de eu vomitar? Vocês querem saber. Então, nós quantificamos o máximo que der. E hoje tem uma onda de quantificação que facilitou nossa vida tremendamente. Então, hoje, nós olhamos um pacote grande de doentes, não dois ou três. Nós nos juntamos como time, nós fazemos pesquisa, eu, Fernando, e mais outros centros, todos juntos, para juntar o máximo de doentes possível. Para a gente falar, olha, se nós tratamos tantos, vai acontecer que um deles, ou dois ou três, vai se beneficiar ou não vai se beneficiar, vai complicar. Então, hoje, nós tentamos colocar números em tudo para facilitar a vida da decisão, do médico e dos pacientes. E se criou uma linha de pesquisa que passou da história da minha experiência pessoal. Começou a ter estudos científicos. Começamos a ter as séries retrospectivas. Então, juntamos tudo o que a gente conhecia de uma vez, olhamos para trás, o que aconteceu com esses doentes? E a gente percebeu uma coisa característica. O médico, geralmente, ele é muito otimista. Ele só lembra dos sucessos. Raramente, você vê um médico e fala assim, olha, eu tratei uns 10, 15 doentes, matei quatro. Ele nunca fala. Ele só fala dos sucessos. Olha, já vi um doente que ficou muito bom. Ele não fala dos milhares que não foram. E, em geral, não, ele não faz isso. Porque é um mau caráter. Ele faz isso que é a tendência humana em hipervalorizar o sucesso, desvalorizar as complicações. Difícilmente se fala com um cirurgião. Se senta, ah, vou operar, não sei o quê. Fala, olha, fica tranquilo, a cirurgia não dá certo sempre. Olha, você é tranquila. Tranquila quanto? Isso a gente não sabe. Quando a gente olhou para trás, a gente percebeu. Quando a gente achava de tranquilo, tranquilo, não era tão tranquilo assim. E aí, depois, viemos falar assim, bom, quando a gente olhou para trás, a gente percebeu que muitos dados que são necessários para tomar decisão não existiam nos prontuários. Então, criamos o que a gente chama de estudos para frente. A gente olha, daqui em diante, vamos ver a cor dos olhos de todos os nossos doentes. Estava faltando. Então, a gente fez estudos que chamam de perspectivas para frente. São melhores que aqueles. Depois, nós começamos a perceber que se você faz um estudo e o outro, assim, com um grupo de doentes, você não compara com nada, você está ainda chutando um bocado. Você pode estar com viés de escolher o doente maior ou menor. E aí, começaram os estudos controlados. Para frente, compara um grupo com o outro. E depois vieram os surteados. Depois, a gente percebeu que o médico, como todo ser humano por aí, ele tem um viés interno no cérebro. Não vou chamar isso de mau caráter. Nós temos o viés. Então, a gente acredita, a gente hipervaloriza uma característica do doente. Então, começamos a sortear. A gente sorteia o doente de um lado para o outro para minimizar o efeito da crença do que o médico acredita. E isso é chamado sorteados randomizados. Esses são dados que vocês vão ver nos jornais por aí, então, vocês sabem de que se trata. Então, no século XXI, agora, nós passamos da fase que a gente falava sobre a minha experiência, se você tomar esse remédio, já vi um paciente que ficou bom, para, agora, na experiência mundial, ou do país, de um monte de centros, se você tratar 100, 200, 300 como você, tantos por cento vão ficar bons. Já começamos aí a personalização. Então, você já sabe, alguém como você, se tivesse 100 como você, como que ia acontecer. Só que estamos ainda num pacote grande, 100 como eu. É personalizado, mas não tão personalizado assim. Ainda faço parte de um grupão. E aí, apareceu sua santidade, a evidência científica. E agora, nós temos departamentos, nas faculdades, chamados departamentos de evidência, ou medicina baseada em evidência científica. E é assim que começou a medicina a mudar. Ela parou de ser um chute e parou de ser daquele jeito. Vamos dar para vocês um modelo de câncer de pulmão, que é a meia-área de atuação, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com o câncer de pulmão. Se você pegar o câncer de pulmão espalhado, disseminado, espalhado pelo corpo, saiu do pulmão para outros lugares, nós, hoje, indicamos, hoje, no passado, um tratamento não mais cirúrgico, não mais radioterápico, mas tratamento que nós chamamos de sistêmico. Ela trata da cabeça aos pés do paciente. Essa é a ideia. Então, ele trata o corpo todo, e o tratamento é fundamental que ele consiga chegar nas células onde quer que estejam. E isso daqui, geralmente, são remédios, ou por boca, ou na veia, ou o que for, mas remédios que chegam no sangue. Então, como apareceu a quimioterapia? Que, basicamente, afeta as células, afeta o DNA das células, afeta o computador central que faz as células se movimentar e se multiplicar. E, geralmente, agem, na maior parte das vezes, não é sempre, quando as células se dividem. Eles, geralmente, não são específicas, quer dizer, todos os DNAs são afetados do mesmo jeito, todas as células, em geral, são afetadas. A maioria absoluta era por veia, algumas por boca, mas a maioria absoluta era por veia. E, em geral, a tentativa do oncologista que o Fernando faz com isso, ele quer matar a célula tumoral. Isso é citotóxico. O que ele quer fazer? E aí, no câncer de pulmão metastático, a quimioterapia começou, de verdade, a ficar no mercado, esquece o SUS, esquece o convênio do mundo, início da década de 80, fim da década de 70, início da década de 80, começou a se fazer quimioterapia, você tem que tomar ideia. Antes disso, fazer quimioterapia era achar latanismo em câncer de pulmão. Aí começaram a fazer quimioterapia. E aí, como era a quimioterapia? Essa, zero personalizada. era assim, a gente avaliava, pegava o doente, tinha um tumor, media o tamanho do tumor, dava o remédio para ele, um ou dois meses depois, repetia a radiografia, a ultrassom tomografia, naquela época não tinha tanta tomografia assim, e a gente definia o que a gente chama de RO, ou a resposta objetiva do tumor, quando o tumor diminuiu de tamanho. Essa primeira meta da quimioterapia, diminuiu o tamanho do tumor. E a segunda, quanto tempo depois que a gente começa, a gente perde metade dos pacientes, chamada sobrevida mediana. Nós perdemos a metade até tantos dias, tantos meses, tantos anos. Isso se chama sobrevida mediana, quando a gente perde metade dos pacientes. E como era em 1980? Assim que era. Se você não tem nenhum alvo específico, totalmente não personalizado, a gente dava a quimioterapia, e aqui, essa cara aqui, meio azul, clara, aqui essa coluna, ela fala da resposta objetiva. Quando o tumor tem, quando o doente tem o tumor dele, pelo menos diminuindo pela metade, ou mais que a metade. A gente só conseguia fazer isso em 20% dos doentes. A gente pegava todo mundo, tratamento não personalizado, quimio em todos, 80% não tinha benefício nenhum. Nenhum tumor diminuía de tamanho. 20% o tumor diminuía alguma coisa de tamanho que a gente consegue detectar de uma forma clara. E isso se transformava numa sobrevida mediana. A gente perdia metade dos doentes em seis meses. e esse é o número que vocês decoram na cabeça que vocês lembram. Ah, quanto que sobreviveu alguém com câncer de pluma ou uma doença espalhada? Seis meses. Vem daí o número de seis meses. Em geral, quatro a seis meses, os pacientes morrem, a gente perdia metade. A outra metade passa, mas não passava muito longe. Isso, início da década de 80. Aí o que aconteceu? De lá para cá, alguns remédios entraram, e se percebeu que se você combinar esses medicamentos com o medicamento chamado platina ou derivados da platina, combinado com eles, você tem uma resposta um pouquinho melhor. E realmente melhorou. Isso aconteceu em 2000. Então, olha, de 20 anos continuamos fazendo aquele tratamento. E isso que a gente esperava dos doentes. Esse tratamento não personalizado. Esse também não personalizado, só que os medicamentos mudaram. Tem remédio diferente, mudou. E nossa chance de ver o tumor diminuir de tamanho, ele passou de 20% para praticamente 30%. Aumentou muito a sobrevida? Não, estamos diminuindo o tumor mais frequentemente, mas aumentou muito pouco. De seis para sete meses. Continuamos perdendo a maioria dos nossos doentes de sete meses para frente. Tá? E aí o que aconteceu de lá para cá? Foi feito em 2002 um estudo muito famoso que pegou todas essas combinações, remédio com platina, outro remédio com platina, um terceiro remédio com platina, quarto remédio com platina, e foram ver e não fazia diferença nenhuma. Como a gente não tinha alvo específico, é isso aí onde a gente chegava. E esse estudo foi o estudo que alertou todo mundo que nós, entre aspas, empacamos no tratamento da doença espalhada. E aí começou todo mundo a correr a outras ideias. Então precisamos de uma outra abordagem. A gente não vai poder passar a vida só nesse pouquinho que a gente está tendo até aqui. E aí apareceu a palavra alvo. Então começaram a olhar o tumor. E aí o pessoal que faz pesquisa básica nos ajudou muito em entender o câncer. O câncer era uma bola grande que invade e espalha. Hoje estamos olhando na célula, por dentro da célula, desde o DNA, na capa da célula, assim por dentro. As coisas mudaram. E esses alvos começaram a ser procurados nas células especificamente do tumor. Eles, geralmente, agora começamos a ter tratamentos para esses alvos, vocês vão ver como isso funciona. Tratamentos específicos. achamos, digamos, a fechadura na célula tumoral e conseguimos uma chave que as indústrias químicas, os cientistas, os laboratórios, acharam uma chave que se encaixa nessa fechadura e trava, tranca o tumor e até mata ele. Então, esses que a gente chama de tratamento alvo, isso ficou personalizado? Por enquanto não, mas já é a primeira dica que dá para personalizar. Dá para olhar o tumor do doente especificamente. E esses tratamentos, por sorte, muitos deles dá para tomar por boca. O que facilitou a vida muito do doente ficar picado, portocado, você sabe como é. E a maioria tem agora, começou o oncologista a mudar um pouquinho o foco. O foco antes era matar a célula tumoral. Hoje, o foco é controlar a doença, se der para matar, por que não? Mas o ideal é talvez transformar esse câncer que era uma tragédia aguda que logo vai me matar numa doença crônica, numa pressão alta, numa diabetes, que você vai tomando remédio, o tumor fica controlado, você faz a tomografia ou a chapa tem uma bolinha ali e fica a bolinha como se fosse uma veruga, anos a fio. Então, mudou o modo da oncologia pensar e começamos a olhar o tumor, cada tumor como um tumor separado. e não porque ele está na mama, tem tumor da mama que se comporta mais como do pulmão e tem do pulmão que se comporta mais como do estômago e assim vai. Então, as coisas começaram a mudar e isso começou a criar no nosso modo de atender o famoso tratamento alvo. Ele tira vantagens de alterações moleculares típicas de alguns cânceres. O câncer, quando ele muda a célula, ela é normal, ele se transforma um câncer, muda algumas coisas nela que podem ser alvos muito interessantes. E aí? E aí que se criaram pequenas moléculas que vocês conhecem por aí com vários nomes de remédios, ficaram moléculas menores, bem menores daqueles, digamos, trambolhos químicos que se usavam para matar o câncer. Depois, se começou a utilizar anticorpos, porque se você tem na superfície do tumor uma proteína chamada receptor específica, nós conseguimos fabricar um anticorpo que vai lá e trava esse receptor. Pode travar também o fator que faz o receptor funcionar. Então, começaram a mudar. Vocês vão ouvir um monte de nomes por aí, eu vi até um painel de gente que importa medicamento, está cheio de nomes lá. Tudo que acaba com Mab é anticorpo. Só para ter uma dica. Então, começaram a aparecer os Mabes, que são até difíceis de pronunciar todos eles. E começou a ter vacina específica, não para o câncer como um todo, mas um pedaço específico do câncer que não machuca o doente. Então, o alvo começou a se desenhar cada vez mais. Agora, eu consigo falar do doente, consigo falar do tumor dele especificamente. Começou a nascer a medicina personalizada. Então, o que é um alvo ideal? O alvo ideal, o alvo que seria, que presente somente na célula tumoral e nada na célula normal. Porque aí você mata a célula tumoral, machuca a célula tumoral, a célula normal nem fica sabendo. E nós temos alguns alvos em câncer que são assim. Por exemplo, você tem o Gliweck, em leucemia, tem uma alteração que praticamente só tem nas células tumorais. Tem aqui uma alteração que fica no melanoma, praticamente se expressa desse jeito nas células tumorais do melanoma, do câncer de pele. Então, começou a ter alvo específico para ele, e melanoma, que era uma coisa praticamente intratável, hoje, que se a gente detecta essa alteração, nós temos uma chave para essa fechadura, a gente tranca o tumor e está cheio de doentes com melanoma vivo e saudável há muito tempo. Temos também em câncer de pulmão, por exemplo, esse ALQ, ALQ mutado, que a gente detecta por translocação olhada pelo patologista. Se você coloca, se você acha essa fechadura para um doente que não estava funcionando praticamente nenhum câncer, nenhuma quimioterapia, você acha essa fechadura, nós temos a chave, a gente dá a chave, cada coluninha aqui é um doente que tem um tumor dele diminuído de tamanho, para que aumenta o tamanho do tumor, depois o trânsito aqui diminui, diminui em quase todo mundo. Somente esses quatro aqui o tumor aumentou com o tratamento. A maioria absoluta o tumor diminuiu. A chave para a apropriada fechadura. Isso é achar a cara do que a gente chama de tratamento personalizado. Agora, temos também alvos chamados de bons alvos, não são tão ideais, mas são bons. Eles existem muitos nas células tumorais e quase nada nas células normais. Exemplo muito famoso para vocês, o câncer de mama, o HER2, que tem um remédio muito famoso por aqui chamado Herceptina. Então, esse remédio é dirigido para esse HER, esse marcador que está dentro do tumor, essa alteração na célula. E por acaso, dentro da célula tumoral, existe, ele existe na célula normal, só que existe na célula tumoral, 100, até mil vezes mais frequente. Então, quando você dá um remédio, a célula tumoral capta quase todo ele, fica pouco para a célula normal. Então, o doente se beneficia com pouco efeito colaterais em geral. E esse, por exemplo, o modelo, essa é uma célula normal, digamos que aí seja o receptor DR2, e vocês veem que na célula tumoral tem um monte, e tem milhares. Também funciona muito bem, e isso já aconteceu no câncer de mama, hoje se usa com frequência para quem tem essa alteração. Que o DR2 não é positivo, não vai se beneficiar. Temos também alguns alvos chamados razoáveis, não são nem bons nem ideais. Aqueles são presentes tanto na célula tumoral quanto normal, sei que a célula normal consegue se recuperar rapidamente do tratamento, a tumoral não consegue. Um exemplo, no linfoma, por exemplo, você tem o rituximab, onde a célula normal é afetada, sem dúvida, mas ela consegue se recuperar, o doente vai muito bem. Esse é um tratamento que se usa com frequência, muito bem tolerado, e controla a linfoma com frequência que antigamente a gente não tinha. Só que terapia-alvo não é tão recente assim. A gente acha que isso é uma coisa, terapia-alvo, medicina personalizada, coisa do recente, não é. Nós tínhamos isso há muito tempo, há décadas que a gente faz terapia-alvo. Um exemplo, para quem tem cáncer de mama, é o tamoxifeno. Se você tem receptor positivo, você dá o tamoxifeno, é tratamento-alvo, você acha o alvo e trata o doente. E se beneficia muita gente com esse tratamento hormonal. Outro tratamento, para câncer de tireoide, o pessoal faz iodo-radioterapia. Então, a célula da tireoide, ela pode ser o alvo, ela capta o iodo, nós colocamos o iodo radioativo, ele vai até o alvo e torra a célula tumoral. E a gente se beneficiou nos últimos 20 anos do mesmo modelo para quem tem tumor carcinoide metastático, o tumor neuroendócrino. E nós usamos agora um receptor que fica muito frequentemente encontrado nas células tumorais, metástases no fígado, por exemplo, aqui, chamado somatostatina, o receptor da somatostatina, que é um hormônio nosso, nosso corpo tem. Só que no tumor, aqui vocês veem como é pretinho. Quando é pretinho, é muito receptor. Então, nós damos esse daqui, ligamos num medicamento que parece somatostatina, nós ligamos o material radioativo nele, ele vai procurar o corpo inteiro. Onde tem uma célula, ele vai lá e torra. Hoje, temos doentes com metástases vivos 10, 15 ou mais anos com esse tratamento. Então, isso não é uma coisa tão recente, tratamento alvo. Isso é uma coisa antiga que está se aperfeiçoando. Na cirurgia, nem se fala. E aí, apareceu logo a seguir a imunoterapia. Não é tão alvo assim, mas é alvo. Não é tão personalizado assim, mas é personalizada. Nós fazemos com que as células tumorais do doente não consigam brecar as células da defesa de matá-los. Não conseguem se camuflar tanto. Como isso funciona? Você tem uma célula tumoral aqui, o que ela faz? Ela age em um dos receptores da célula de defesa que está aqui e bloqueia. Puxa o freio. Esse é o lugar do freio da célula. Então, vem a célula tumoral, a célula de defesa vem para matar, mas ela puxa o freio e não consegue matar. Então, se dá um medicamento que ocupa esse canto aqui e não deixa que ela puxe o freio. Então, ele solta o freio da célula da defesa. Vocês não têm ideia como isso aqui mata a célula tumoral. Ela não consegue mais se defender. A célula nossa própria vai lá e mata. Nós não melhoramos nossa imunidade, simplesmente soltamos o freio. Pode atacar. Ela ataca. E ela mata esse daqui. Isso também é um outro salto quântico. Então, se a gente voltar para o nosso câncer de pulmão metastático, espalhado, o que o pessoal descobriu? O primeiro alvo que eles acharam no início de 2000. Que você tem as artérias, às vezes, isso não é do câncer de pulmão, qualquer câncer é assim. Tem artérias e veias novas, que a gente chama de vasos neoformados, vasos novos, que são esquisitos e diferentes um pouco das artérias e veias normais. Então, eles foram olhar e eles têm fatores que o tumor emite que faz eles crescerem para ele poder se nutrir. Então, nós descobrimos que temos artérias e veias diferentes e tem fatores que saem do tumor e fazem assim, cresça. Ele vai lá e cresce e nutre o tumor, o tumor cresce. O pessoal fala, então, por que a gente não mata essas essas artérias e veias que são os meios específicos, não tão específicos, pelo amor de Deus, mas meios específicos para o tumor. Então, se tem muito mais no tumor, vamos atacá-las. Isso que aconteceu. Começaram, isso se chama o receptor de VGF, esse receptor, começaram a achar um medicamento, outro, 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 e esses medicamentos basicamente começaram a bloquear o efeito desse fator que o tumor mandava, não deixa ele agir no receptor da parte de dentro dos vasos. Então, eles não conseguiam mais crescer. Então, eles travavam. E até alguns, o vaso, esse vaso neoformado novo, ele coagulava e fechava e morria. E a célula, o tumor encolhia por falta de comida. Então, a gente começou a cortar a nutrição do tumor. Então, começamos a dar isso como um alvo. Só que, isso daqui, nós não conseguimos escolher o doente. A gente olha o tumor que tem muito vaso e dá o remédio para esse medicamento. Não ficou tão personalizado assim. Só que, ficamos com o alvo. Vocês lembram dessas duas colunas que a gente olhou antes? A gente tinha 20% de resposta do tumor e seis meses de sobrevida mediana. Pulamos para 30%, aquele que a gente comentou, e pulou aqui 7%. E aqui em 2006? Estamos falando de 2002 para 2006. Em quatro anos, saltou para quase metade dos doentes respondendo com a adição desse MAB aqui, desse anticorpo, contra essa artéria, essa veia. Aumentou a sobrevida? Aumentou. Pela primeira vez, nós temos, atingimos a sobrevida mediana de um ano. Então, passamos de seis meses, dobramos para um ano. E isso dobrou de 2002 para 2006. Achamos um alvo, começamos a tratar de forma mais adequada. E aí, em 2004, apareceu esse professor, chamado Thomas Lynch, e ele estudou no laboratório dele, um alvo muito interessante nas células tumorais do pulmão, chamado receptor do EGF, do fator de crescimento epitelial. E ele conseguiu descobrir quando esse receptor que nós temos nas nossas células, ele está alterado, ele está mutado, dá para colocar uma chave nessa alteração e travar o tumor. E aí, o que aconteceu? Nós agora, pela primeira vez, conseguimos olhar o tumor, olhar o doente e dar um remédio para ele com fechadura específica. E aí, foi feito, basicamente, na oncologia do pulmão, pelo menos, um salto quântico. Foi um princípio que mudou totalmente o tratamento de câncer. E aí, o que aconteceu? Lembra do nosso, sem alvo específico, a gente estava aqui, subimos com o alvo de VGF, aquele das artérias, e agora, com o EGFR, saltamos esse remédio que a gente percebeu que essa alteração, essa mutação, era muito frequente. É muito caro achar essa mutação naquela época, 2004. Então, era muito frequente em japonês, ou chinês, ou oriental, muito frequente em mulher, muito frequente quem tem câncer de pulmão que nunca fumou e que tem adenocarcinoma. O que eles fizeram? Então, pegaram esse medicamento e pegaram e personalizaram para o grupo de doentes que era mais para o chinês, mulher, que nunca fumou e que tem adenocarcinoma. E foi dado esse medicamento para eles. O que aconteceu? Onde a gente estava, saltou para 60% a chance do tumor diminuído de tamanho. Então, pulamos de 20% para 30%, 45%, 60%. E agora, e a sobrevida? Passou de um ano. Já passamos, já estamos agora, nos aproximando de um ano e meio de a gente deixar os nossos doentes vivos e saudáveis. Então, isso é um salto quântico de 2002 para 2009. Qual é o passo seguinte? Vamos personalizar melhor. Vamos. Aí foi achado um outro medicamento parecido com esse que também bloqueia esse EGFR. E saltou. Estamos ainda em 2009. Logo a seguir, se você pega os tumores que têm a mutação, mesmo que se gaste dinheiro para achar a mutação e dá o remédio que é essa chavezinha, dá um salto que vai para mais de 70% a resposta. E a sobrevida já passou de dois anos. Já passamos dois anos. Então, em 2002 para 2009, em sete anos, passamos de sete meses para dois anos. Então, as coisas, se eu acho a fichadura, personalizo o tratamento, a coisa muda. O que aconteceu de lá para cá? Pegaram esse mesmo medicamento, pegaram o grupo clínico que mais se beneficia, mais a mutação e subiu mais um pouquinho. Nós já temos agora, passamos setenta, setenta e cinco por cento de resposta e a sobrevida agora passou de trinta meses mediana. Está seis vezes maior do que em 2002. Em 2002 para 2009, nos saltamos seis vezes mais gente viva a longo prazo. Isso aqui, obviamente, é uma loucura. Esse é um exemplo para vocês. Essa é uma tomografia de pulmão. Nós temos aqui o tumor, todo esse branco que é tumor, o preto é ar. Você vê que o tumor praticamente tomou conta do pulmão dos dois lados. Um mês e meio depois, porque tem EGFR e foi dado para ele o medicamento correto, esse remédio aqui, olha o que acontece, limpou totalmente o tumor. Um mês e meio. Como ficou a qualidade dessa paciente? Ah, respira que nem gente grande. Ela nem andava. Agora volta à vida normal. e isso controla anos a fio. Anos a fio. Não é mais um dia ou dois. Estamos falando de três anos, quatro anos. Isso era inimaginável. Pessoa que vivia três, quatro anos com câncer de pulmão espalhado, para nós era um milagre. Isso já não é mais. A pergunta, esse mais um dos teus casos de você velhinho de cabelo branco, que você vai achar, não é. Então, o que aconteceu? Um ano e pouco atrás, um consórcio de hospitais americanos muito grande, pegou e falou assim, o que aconteceu com essa medicina? Alvo e não Alvo nos doentes de câncer de pulmão. Pegaram milhares de pacientes. Não é mais um, não são cem, são milhares. O que aconteceu? Se você olhar os pacientes que não tem Alvo detectável no tumor deles, tratar do quimioterapia de sempre. Nós pulamos agora para uma mediana de 24 meses. Os medicamentos mudaram. Nós temos remédios diferentes. O doente mudou de 2002 para cá. Mas assim mesmo estamos aqui. E se você acha um alvo específico e dá um tratamento personalizado, olha o que acontece. Você salta para cá. Salta para quanto? Você salta para 40 meses. São mais 30. Já estamos hoje com 40 meses sobre vida mediana. Então, se eu acho o alvo e personalizo o tratamento ao máximo, o paciente tem uma chance de estar vivo chutando bola 40 meses ou mais. Mais da metade. Raros são que a gente perde no meio do caminho. Então, nós demos um salto quântico de 24 meses para quimioterapia. Quase o dobro hoje se a gente acha o alvo. Então, as coisas acho que mudaram de lá para cá. E quando esses tratamentos todos falham, o que acontece? Bom, isso aqui em 2002. Se falha, a gente dá remédio para o doente, faz tratamento paliativo, fica cuidando da qualidade de vida do paciente. A gente perde quase todo mundo entre 4 e 5 meses. Infelizmente, ninguém sobrevive. Se você trata, responde depois do doente, volta a crescer. Se você não fizer nada, a maioria absoluta se perde no meio do caminho, não sobra ninguém. E aí, logo a seguir, eles descobriram um remédio, tem esse nome aí, não importa, que pela primeira vez valeu a pena tratar alguém depois do primeiro tratamento falhar. E aí ele aumentou de 4 e 5 meses para 7 meses. Esses dois meses de ganho transformou esse tratamento no tratamento padrão. Só que esse é um tratamento puxado. Para quem não sabe, a qualidade de vida, a toxicidade desse remédio não é pouca. Então, nós temos ordem de grandeza de toxicidade alta, 40%, 12%, 15%, 20%, não é para decorar esses números, só para vocês lembrarem desses números. E aí apareceu um novo medicamento, chamado PM3-XED. Esse remédio é um pouquinho mais confortável para dar do que o doce taxel. Para a mesma doença, câncer de pulmão espalhado que falhou. Compararam com o doce taxel, a sobrevida é absolutamente igual, só que a toxicidade mudou. Então, nós agora conseguimos melhorar o tratamento do doente. Quando melhoramos, a qualidade de 40% caiu para 5, de 12% para 1, e assim vai, assim vai. Então, tudo bem que a gente não mude a sobrevida, nós mudamos a qualidade de vida do paciente. E quando os tratamentos iniciais falham, hoje, como é que faz? Vou dar um exemplo para vocês. quando tudo isso se falha, a gente não usa necessariamente esses dois quimioterápicos, a gente usa isso daí. Lembra da imunoterapia que eu falei lá atrás? Esse é um medicamento de imunoterapia. Olha o que aconteceu. Esse doce taxel, aquele remédio clássico, esse é a sobrevida. Olha o salto que deu, quanto mais gente está viva e chutando bola com esse medicamento. Então, nós demos um salto na sobrevida pela primeira vez depois do doce taxel entrar nos últimos 15 anos. Pela primeira vez temos um salto, um salto absolutamente claro. E esse é melhorar a sobrevida. E a qualidade de vida? Vocês lembram daqueles números que a gente olhava antes? 40%, 30%, tudo agora está na ordem de 1%. Então, não só aumentamos a sobrevida, se a gente acha coisa específica para o doente dar o tratamento personalizado, nós melhoramos também a qualidade de vida, a toxicidade. O doente aguenta mais e sobrevive mais. Melhorar a sobrevida, eu não tenho dúvida nenhuma, em câncer de pulmão. E nos outros também, pelo amor de Deus. Melhorar a qualidade de vida, a toxicidade, não tenho dúvida nenhuma, 1% não tem nada a ver com 40%. Mas, começou o nosso problema agora. Aquele custo? Quem paga essa conta? Só para você ter uma ideia, esse Wall Street Journal, 2009, se vocês olharam os medicamentos da década de 80, lembra que a gente tratava câncer de pulmão? Todos os medicamentos aprovados naquela época, não tinha nada que custava por mês mais que 200 dólares. Nada. Era 200 dólares, você tratava qualquer quimioterapia. também que não funcionava, mas era 200 dólares. Agora, começou a aumentar remédios cada vez mais sofisticados e começou a subir o preço. Na década entre 95 e 99, a média dos medicamentos, ao redor de quase 2 mil dólares por mês. 2009, 10 anos depois, praticamente nós não temos medicamentos abaixo de 10 mil dólares por mês. Multipliquei isso por 4, na fase da vida, 40 mil reais por mês. Nenhum medicamento lançado nos Estados Unidos, e isso vocês vão ver, aqui de 2015, de 2010 a 2015, nenhum medicamento custou, quando lançado, menos que 10 mil dólares por mês. Nenhum. Então, todos os medicamentos novos nos últimos 5 anos, eles custam 10 mil dólares ou mais. Imagine, o doente já está vivendo mais, tomando remédio por muito mais tempo e o custo está alto. É a pergunta, quem paga essa conta toda? No Brasil, idem com batatas. Temos aqui um custo alto, igualzinho, se a gente importa o remédio e custa a mesma coisa. A gente tem também os recursos limitados, pelo amor de Deus, assiste televisão todo dia, cada vez estão cortando menos no orçamento do Estado. Então, nós temos que gastar como sociedade menos. O acesso ficou muito limitado. Por quê? Então, ninguém quer pagar, o governo não quer pagar, o SUS não quer pagar, as pessoas têm menos dinheiro, então, limitou muito o acesso dos doentes. O que os doentes inventaram? Com toda a razão, vamos no juiz. Pedir, já que o saúde é para todos, vamos pedir. Esse é bom? Bom, para quem funciona, é uma maravilha. Quer dizer, que bom que pagou a sociedade. Só que, essa é uma dica, esse é um amigo meu, do ICESP, que me emprestou esse slide, ele mostrou que em São Paulo, em 2008, não tenho dado mais recente, você tem, aqui tem um programa, se vocês assistiram às manifestações de final de semana, sobre fornecimento de medicamento para doenças excepcionais ou de ferraras, gastou o Estado de São Paulo um milhão e pouco de reais para 450 mil pacientes em 2008. Nesse mesmo ano, o juiz mandou o Estado de São Paulo gastar 350 milhões para 33 mil pacientes. Então, o nosso gasto ficou quatro vezes maior para esses poucos pacientes. Tudo bem, para esses pacientes, valeu a pena, agora, a maioria não está se beneficente do nada disso. Então, quem na verdade vai no juiz, quem tem dinheiro, quem não tem, quer dizer, quem tem dinheiro acessa o remédio que é caro. Esse é um problema para a sociedade, a gente está muito preocupado como médico, como a sociedade. Então, a situação atual nossa é assim, aumentou a incidência de câncer, estamos ficando cada vez mais velhos e velho tem câncer. Então, temos muito mais câncer que o passado. A gente diagnostica mais. Os remédios estão novos e cada vez mais caros. E aí, como é que faz? Então, como é que faz? você pode ter novos modelos de pesquisa e desenvolvimento de remédio. A indústria farmacêutica diz que custa 10 mil dólares porque me custa muito caro fazer pesquisa. Está todo mundo revendo como é que tem que ser feita a pesquisa. Esse é um movimento mundial e o Brasil não está fora disso. Será que temos que fazer mesmo o modelo do passado ou não? Limitar acesso. Então, a gente não vai dar para todo mundo remédio. Mas não é limitar acesso porque eu não quero pagar. Limitar acesso selecionando melhor o doente. e também fazer o que a gente chama de compartilhar riscos. Eu trabalho parte da minha vida em Londres, na universidade em Londres, e lá eles estão criando um projeto gigantesco onde compartilha a sociedade, o governo, com indústria farmacêutica. Se fala que o seu remédio é bom, tudo bem, nós vamos dar para todo mundo. Só que, se ele não funciona, eu não pago. Só pago se funcionar. E aí, se não funcionar, você é que paga. eles aceitaram. Se eles apostam no remédio, e aí a sociedade compartilhou o risco. Esse é um modelo que a gente pode eventualmente, não necessariamente ser bom, mas uma ideia. E aí, o que acontece com a medicina personalizada? Ela age aqui, selecionando o doente. Para a gente parar de o juiz decidir quem é o doente que tem que tomar, a gente saber quem é o que melhor se beneficia e dar para ele o remédio. Para de jogar dinheiro fora e dando toxicidade de graça. E o futuro da medicina personalizada? Estamos procurando mais alvos no paciente, e a farmacogenética faz isso. Estamos procurando mais alvos no tumor, e estamos procurando até hoje, estamos começando a fazer algo como se faz com infecção. Pega a bactéria, vê, é sensível aqui a antibiótico, que nós chamamos de antibiograma, aqui dá para olhar a célula, sensível aqui quimioterápico. Então, o futuro, procurar mais fechaduras. E tem um monte, essa é uma célula tumoral, cada bolinha delas é uma fechadura em potencial. E procurar mais chaves também. A gente pode procurar chave para cada, olha, cada quadrado desses e uma pesquisa de uma chave para uma dessas bolinhas que estão dentro do tumor. E que tem essas milhares. Então, agora, o que me deram como pedido para falar com vocês, nossos amigos aqui do simpósio, é falar sobre medicina personalizada e oncologia, visão atual, perspectiva futura. Eu espero poder ter transmitido para vocês que o presente está fascinante. Eu sou um dinossauro e nem imaginava nada disso, pelo amor de Deus. Não é nem imaginação. Eu espero ter transmitido para vocês que o futuro é incrível, desde que a gente achar mais fechaduras e mais alvos. Espero que todo mundo se beneficie disso, todos os nossos pacientes, quem tiver focado no tratamento doante com câncer, para a gente ter uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida mais interessante. Muito obrigado pela atenção. Estou um pouco preocupada, doutor Riad, depois de tudo que o senhor falou, porque o doutor Maluf não tem cabelo grisalho, não é? E aí, o que a gente faz? Mas eu achei alguns aqui, eu achei alguns aqui. Ah, ele nasceu assim, então fiquem tranquilos, ele nasceu assim, entendeu? Doutor Maluf, depois dessa exposição, doutor Riad, que sem dúvida viram muitas perguntas, eu gostaria de saber o seguinte, quando o paciente chega ao seu consultório, ele já vai porque teve uma indicação, não é? Aí o senhor vai ter que lidar com essa situação e dizer para ele, olha, sua doença possivelmente é essa. Como é que lida com isso? Como é que fala isso ao paciente? e como é que tranquiliza o paciente? Só que vai falar de vida nesse simpósio. Eu vou pegar o gancho da pergunta da Isildinha, que é minha amiga, obrigado pela apresentação. doutor Riad, tem uma facilidade incrível de se comunicar, é impressionante, e agradecer à AstraZeneca pela oportunidade. Esse bate-papo, isso não é aula, em forma de slide, só para ficar um pouco mais formal, é uma apresentação que eu venho fazendo e venho modificando durante toda a minha carreira de oncologista. eu sou formado em oncologia há exatos 15 anos, 14 para 15 anos. E tudo o que eu fui aprendendo com os pacientes, aprendendo com as famílias, aprendendo com os colegas, com os colaboradores, eu tentei, assim, de um modo, assim, bem resumido, colocar, porque eu acho que todo esse aprendizado que envolve a parte técnica que o doutor Riad, assim, de um modo incrível, conseguiu dar para vocês a história da evolução do câncer de pulmão e de outros tumores. Eu vou passar isso de um outro ponto de vista, uma perspectiva do dia a dia que tem, assim, uma importância muito grande, que é a importância de cuidar das pessoas e não só cuidar das doenças. Esses dados eu vou passar rapidamente, mas, basicamente, esse slide fala que câncer é uma doença superfrequente. Hoje, talvez, mais de 15 milhões de casos novos por ano. A incidência vem aumentando em pelo menos 20% na última da década e tem vários motivos. Talvez o principal motivo é que o nosso armamentário não está ou não é blindado a todas as modificações do mundo moderno, seja a dieta, seja tabaco, seja a poluição, seja a infecções. Além, obviamente, como o Riad mencionou, que hoje nós vivemos por mais tempo e quem vive por mais tempo está sujeito a ter mais fragilidades no corpo e uma das brechas dessas fragilidades é o aparecimento de um câncer. E é muito interessante porque não tem nenhuma reunião que eu vou, nenhuma festa que eu vou, nenhum almoço, jantar, que alguém... Bom, primeiro que a pessoa sempre erra o meu nome. Sempre, todo dia, alguém me chama de Paulo Maluf. Não tem um dia na minha vida... Eu até assim... É 11h30 da noite, eu falo, agora eu vou dormir, alguém me liga e fala, doutor Paulo... Eu falo, meu Deus do céu. Então, além do doutor Paulo Maluf, tem sempre essas frases muito estimulantes para mim no dia a dia. Como é que você foi escolher essa especialidade? Você deve ser maluco de fazer oncologia, você deve ficar deprimido, não fica? Todo dia tem alguma dessa, tá? Na verdade, tem mais de uma por dia, mas uma pelo menos aparece. Ninguém que eu conheço teve êxito. Qual é o tratamento que você faz para trabalhar nessa área? Então, essas frases animadoras sempre nos estimulam todos os dias e desde manhã cedo até o final. Mas, a despeito dessas frases, eu diria que a oncologia não é uma missão impossível por vários motivos que eu vou mostrar para vocês. E uma das primeiras perguntas é como prevenir câncer. E você tem vários fatores de risco. Eu, doutor Buzayde, doutor Drauzio Varela, a gente até vai ter agora, depois dessa sessão, um outro simpósio do Instituto Vencer o Câncer. Essa é uma imagem do Instituto Vencer o Câncer, do livro Vencer o Câncer. Até tem vários fatores de risco, muitos deles do mundo moderno, que, infelizmente, nos agridem e o nosso corpo não foi preparado para suportar. Então, a gente tem o fumo, o álcool, a dieta, a infecção, o sedentarismo, a obesidade, mutações que representam só uma fatia bem pequenininha de causa de câncer. A grande maioria das causas de câncer estão aqui, estão aqui no nosso ambiente, não estão dentro da gente. Tem radiação, tem luz solar, agentes químicos. E você tem, assim, uma série de medidas para tentar combater isso. Mas é importante entender que combater fator de risco, ele nos protege, mas não nos garante. Garantia de 100%. Eu brinco com meus pacientes que eu realmente não sou vendedor de carro ou de televisão com todo o respeito, eu não consigo garantir. Eu consigo garantir que quem tem uma vida baseada na prevenção desses fatores mais adequada está mais protegido. Quem não tem está menos protegido, mas você pode, eventualmente, ter um câncer mesmo fazendo tudo certinho e você pode não ter nada e fazendo tudo não certinho. Eu falo que é que nem você viajar de carro. Se você vai viajar de carro daqui para Itu, se você for escolher um dia com sol para viajar, o carro bom, com pneu bom, não bebeu nada na noite anterior, dormiu bem, a chance de bater o carro menor. Se você bebeu, dormiu mal, pegou um carro meio esquisito no dia de chuva, chance maior. Então, fator de risco funciona com a balança, mas não é um dogma. E é importante que, além do fator de risco, tem que ter uma certa predisposição natural. Por exemplo, tem gente que fuma a vida inteira e ganha, entre aspas, um infarto. Tem gente que fuma a vida inteira e ganha um câncer. Tem gente que fuma a vida inteira e ganha um enfisema. Então, existe provavelmente no nosso maquinário alguma coisa específica que quando a chave do lado contrário do RIAD, quando essa chave abre essa fechadura que não é uma boa fechadura, aí estimula uma cascata de eventos que vão culminar no infarto, no câncer, no derrame, no enfisema, etc. Então, existe uma predisposição natural, mas claramente, em 90% das vezes, a predisposição tem uma chave ruim, não uma chave boa, que o RIAD mostrou que são os remédios, que são os fatores de risco. Ou seja, 90% dos tumores que acontecem no mundo não acontecem porque o nosso corpo nasceu de um jeito e falou eu vou ter um câncer um dia. Não, nascem pelas coisas que a gente está exposto no dia a dia. E os exames de screening para homens e mulheres, esse eu coloquei no exemplo para as mulheres, é avaliação de mama, de útero, de colo e de pulmão. E é importante isso porque o screening ele tem duas funções. A primeira é diagnosticar lesões pré-malignas e a segunda função é diagnosticar tumores precoces. A boa notícia, além de todas as novidades que o RIAD mencionou, é que 90% 95% das vezes que a gente diagnostica uma doença precoce e os pacientes são curados. Seja a mama, seja a próstata, claro que as estatísticas mudam um pouco de acordo com os tumores. O pulmão é mais grave do que mama e próstata, mas pequenininho muito curável. Até tumores piores ainda são muito curáveis. Então, a gente sempre fala, o brasileiro fala muito eu não quero procurar nada porque depois eu acho alguma coisa. A gente sempre fala quem procura acha e quem acha cura. E esse é um dogma para câncer. Você cura com alta chance, aliás, a chance de você de sucesso de um câncer precoce é muito maior do que você ter complicações de um diabetes ou de hipertensão ou etc. Você cura com pouco tratamento, pouco custo, poucos efeitos colaterais. Então, além do estilo de vida que é muito importante, a parte da avaliação é muito importante também regular. E nisso as mulheres são muito melhores do que os homens. as mulheres procuram o médico no país oito vezes mais do que os homens procuram o médico de modo não reativo, de falar, olha, eu estou bem, mas eu vou passar no meu médico, na minha médica. O homem brasileiro procura oito vezes menos do que as mulheres. E talvez por causa disso o homem brasileiro viva quase uma década menos do que as mulheres em vários lugares e no Brasil não é uma exceção. Mas é importante entender que a gente, mesmo fazendo tudo bonitinho, quer dizer, ótimo estilo de vida indo no médico regularmente, a gente não necessariamente está blindado de desenvolver um tumor. E por que isso? Porque os exames de screening ou rastreamento eles são muito efetivos para aqueles tumores de evolução muito lenta. E tumores que tenham testes muito específicos. Câncer de ovário, por exemplo, infelizmente a gente não tem ainda um bom rastreamento. E por isso que ele é o câncer mais letal nas mulheres dos tumores todos ginecológicos. Porque o aparecimento dele, do surgimento até a metástase é muito rápido. Então, a menos que você dê uma sorte muito grande de fazer o exame no momento que o tumor é grande o suficiente para ser visível, mas é pequeno o suficiente para estar restrito no órgão, o rastreamento não ajudou. Diferente de colo de útero. Quer dizer, colo de útero hoje nos países desenvolvidos é uma raridade, porque é uma doença que demora muito tempo para se desenvolver. Então, câncer de colo de útero é uma doença hoje quase que específica de países em desenvolvimento como, por exemplo, o Brasil. Câncer de ovário, não. É igual no Brasil, é igual nos Estados Unidos, é igual na Europa. Outros tumores que crescem rapidamente, por exemplo, câncer de pâncreas. Então, esse é um tumor também que não tem um rastreamento muito bom. E quem são os pacientes que vêm nos procurar? Bom, nós temos três grandes grupos. O primeiro é o paciente que o Riad opera de um câncer de pulmão e a característica do tumor nos deixa receosos de uma recidiva. Então, esse paciente nos procura com o tumor totalmente extirpado para algum tratamento preventivo, para evitar uma metástase. Então, esse é um grupo de pacientes mais ou menos 40%. O segundo são os tumores que não são operáveis. Ou porque a cirurgia não é o melhor tratamento, ou porque ela não pode ser feita pelo avançado local. E aí entram vários exemplos onde você trata esses pacientes potencialmente curáveis com rádio, quimioterapia a outras combinações. E o terceiro grupo, que é um grupo que a gente quer que cada vez seja menos frequente, são os pacientes que a doença não está mais restrita ao órgão nem à região. É a famosa e conhecida metástase. Então, metástase, por exemplo, de um câncer de mama no pulmão é uma celulazinha que se descola da mama, viaja pelo corpo e se aloja no pulmão. Se você for tirar um fragmento do pulmão com aquela célula e não falar para a patologista que aquilo é um fragmento de pulmão, ele vai falar para você que aquilo é um tecido mamário maligno. Ou seja, é que nem vocês aqui nessa apresentação e daqui a duas horas vocês circulando pelos corredores. As pessoas são iguais, só que o local que elas estão são diferentes. Isso é a metástase. Então, você trata aquilo como um câncer de pulmão que acabou se alojando, o câncer de mama que acabou se alojando no pulmão. E por que a gente recomenda tratamento preventivo para alguns pacientes? Porque a tecnologia nos mostra que vale a pena em algumas situações, por exemplo, câncer de mama, câncer de pulmão, para alguns pacientes você tratar preventivamente porque aquelas pessoas supostamente curadas, algumas delas, ainda tem algumas celulazinhas circulando pelo corpo. e quando você trata preventivamente, algumas pacientes, alguns pacientes são curados a mais além do que a cirurgia ofereceu, porque esse resíduo foi erradicado pelo tratamento. Só que a gente às vezes não faz só bem, às vezes faz mal também, porque quando a gente não tem um teste que nos fala quem tem um resíduo e que precisa de tratamento e quem já está curado de fato, a gente trata todo mundo. Então, tem gente que a gente trata, que já está curado, a gente não sabe. Então, acabou recebendo um tratamento custoso e tóxico. Tem gente que a gente tratou e aquele resíduo não foi morto. Esse também a gente não ajudou absolutamente nada. E tem aquele grupo que a gente ajuda. E nesse sentido, e esse talvez seja o maior avanço da medicina nos próximos dois, três anos, além do que o Riad mencionou dos alvos, é a pesquisa de testes que vão ser feitos a partir do DNA que o tumor libera, como se fossem vestígios, como se fosse uma digital deixada pelo bandido para diagnosticar, por exemplo, uma mulher que removeu parcialmente a mama, os gânglios da axila, se essa mulher tem ou não alguma impressão digital no corpo dela que sugira ainda algo residual. E esse teste, se ele for 100% assertivo e acurado, essa pessoa vai ser tratada preventivamente por uma doença presente invisível. E se o teste for 100% acurado e ele for negativo, essa pessoa não vai precisar de nenhum tratamento adicional. Só isso, com esse teste, a gente vai poupar milhões de pacientes de tratamentos desnecessários e vai tratar quem precisa, salvando vidas que precisam ser salvas e economizando assim bilhões e bilhões em termos financeiros. E passando agora para a parte do dia a dia, que eu acho que para o ensejo de hoje eu acho que é uma parte mais interessante do que algumas explicações técnicas. A primeira constatação no meu dia a dia é que o órgão mais importante da mulher é o cabelo. Não é o coração, não é o pulmão, não é o rim. A mulher vive sem coração, sem pulmão e sem rim, sem cabelo ela vive. Então nas consultas quando eu falo para uma moça, apesar que agora melhorou, agora nós temos as tocas, então na Beneficência Portuguesa e no Albert Einstein a gente tem a toca que nos ajuda, mas não para todo mundo e não para todas as drogas. Mas quando eu falo para a mulher, uma paciente minha com a câncer de mama, que o remédio pode afetar o coração, o rim ou o pulmão, ela olha e fala eu estou firme. Eu falo do cabelo, pronto. E eu até fico triste porque eu olho para mim e falo eu devo ser um cara deprimido. Só que não dá para, sabe, ela chora, olha para mim, eu olho para mim e fica uma situação difícil. Mas o órgão mais importante da mulher é o cabelo e eu entendo isso e respeito e por isso que a gente acabou desenvolvendo técnicas para tentar suplantar esse problema. Até porque eu acho que parte da cura tem muito a ver a gente estar brincando com a autoestima que é fundamental. O objetivo quando eu vejo um paciente ou o Riad, a gente tem uma filosofia idêntica, que o Riad é o meu melhor amigo na medicina, é que a gente tente curar todo mundo. Esse é o primeiro objetivo do médico, idealmente com os tratamentos curtos e com poucos efeitos colaterais. Mas a realidade na doença muito avançada, e é importante a gente ser real com vocês, é que a cura do câncer, eu adorei que fosse para amanhã, mas ela é uma coisa assim, muito, muito, muito futurística. porque o que o Riad não mencionou na palestra dele é que esse bandido quando ele vai se proliferando dentro do nosso organismo ele vai mudando as características. Então, diferente do HIV que tem dois alvos fixos, o câncer, se você tirar amostras de tumor do mesmo paciente, você vai encontrar carinhas de tumor diferentes dentro do mesmo indivíduo. Então, assim, essa pílula mágica que mata todo o tumor de todo mundo, de qualquer tipo, infelizmente não existe, não sei se vai existir. Mas se a gente conseguir deixar o câncer avançado, uma doença que nem o diabetes ou a hipertensão, por exemplo, que também não são curáveis, mas a gente não se assusta tanto, como doenças crônicas, prolongando a sobrevida com mínimos efeitos colaterais da doença ou dos remédios, a gente vai conseguir no futuro tornar o câncer uma diabetes ou uma hipertensão. Eu acho isso mais realista do que eu falar para vocês que nos próximos 10 anos os tumores avançados vão ser todos resolvidos no mundo. Mas se a gente conseguir que alguém conviva com o câncer em controle por 30, 40 anos, quieto, com poucos efeitos colaterais, eu acho que isso seria realmente para nós do ponto de vista realístico, assim, um recorde mundial. esse seria o nosso objetivo. No meu dia a dia do campo de batalha, eu convivo com pessoas e não com robôs. Então, a gente sempre fala que tem algumas situações, a nossa, por exemplo, que se você não sentar no lugar do paciente, naquela cadeirinha ou do familiar, a gente não consegue fazer o que a gente faz direito. A gente pode saber uma parte que é a parte técnica, técnica, só que a parte técnica é a página 1. Tem a página 2 até 100 e essa parte é fundamental. Então, eu treino meus residentes para sentar na cadeira dos pacientes. Se você não se coloca na posição do outro, você não tem a dimensão. E essa é a parte da relação do meu dia a dia com meus pacientes. E a primeira parte importante é que os princípios éticos são imutáveis. Esses não mudam-se aqui na Noruega, na Dinamarca, no Japão. Mas quando a gente lida com o paciente, o primeiro princípio que eu tenho é que o jeito de lidar com cada um é particularizado. Cada um tem uma cabeça, tem uma idade, tem uma formação, tem uma cultura. Eu não posso ter uma conversa com um rapaz de 18 anos, câncer de testículo, igual com uma senhora de 85 anos. Com o rapaz eu vou falar da balada, qual que é a namorada que ele está namorando hoje. E com essa senhora eu não posso falar para ela de 85 anos qual que é a balada que ela está indo. Está certo? Eu não posso tratar um executivo que pergunta, doutor Fernando, eu estou com 2 bilhões investidos nesse projeto, qual que é a minha expectativa de vida? Eu falo, não, fica tranquilo, está tudo bem. Não, ele quer saber expectativa, percentual. E quanto que vai ter uma pessoa que vai falar assim para mim, doutor Fernando, eu não quero saber. Eu quero que você cuide de mim e faça o melhor. Então a primeira parte, ou a primeira lição que eu tive na vida é que não tem uma receita de bolo para cuidar de paciente. Você tem que ter o preparo cultural, emocional, para cuidar de cada um como psicologia personalizada. Tem a terapia personalizada do Riad, com o remedinho, tem a psicologia personalizada. Se você for tratar todo mundo do mesmo jeito, você talvez não consiga ter uma aderência, uma interação, uma afetividade, uma empatia do paciente. Então a empatia é um preceito básico. Dica para vocês, se vocês não amarem o seu médico ou a sua médica, de coração, mudem de médico. Essa é uma relação hiper íntima. E outra, não tem nenhuma profissão e nenhum profissional na nossa área que só tenha uma pessoa. Eu sei que os médicos têm o ego um pouco alto, mas acreditem, em todas as áreas da oncologia tem vários profissionais ponta de linha. Então, caras hiper bons. Então tem que ter empatia. A segunda coisa importante é comunicação fácil. A minha primeira consulta, a única coisa que eu não gosto é quando o paciente vem sozinho. O paciente que vem sozinho é muito interessante. Aí vem na segunda consulta, eles falam para mim, doutor Fernando, você não falou nada disso para mim. Eu não lembro de nada do que o senhor falou. Os estudos mostram que o que o paciente grava na primeira consulta é 10% do que você fala. Então, quando o paciente vem sozinho no meu consultório, eu falo, caramba, eu vou ter que fazer duas consultas iniciais ou três ou quatro? E eu peço para vir a família na outra? Quer dizer, precisa trazer alguém. Porque, por mais fácil que seja a comunicação, e acho que eu e o Reade, até porque a gente tem uma interação muito grande com a população, através dos institutos, dos projetos sociais, mesmo assim, a pessoa está nervosa, está angustiada, não lhe conhece, sabe? Então, é muito complicado. Então, comunicação fácil é fundamental. E lembrar que nós, médicos, estamos longe de acertar sempre. O bom médico é o que acerta mais do que a média, o médio médico é o que acerta na média, e o médico que não é tão bom é o que erra mais do que os outros. mas lembra que toda decisão que a gente faz, ela não é matemática. Ela é matemática na estatística. Eu vou dar um exemplo para vocês. Transplante de medula óssea para leucemia. Ela cura 30% a mais dos pacientes do que a quimioterapia. Para algumas indicações. Mas você tem uma mortalidade de 2, 3%. O que eu quero dizer é que, num cômputo de 100 pacientes, 60 e 8 não se beneficiaram do transplante. 30 se beneficiaram e 2 ou 3 tiveram prejuízo, morreram pelo transplante. O bom médico é aquele que consegue tentar filtrar quem que são os 2, 3% que iriam morrer de um transplante. E quem que são aqueles 30% que vão se beneficiar. mas lembrem, isso não é matemático, nós não somos um corpo igual de todos nós. Se eu der o ciprofluxacin para todos vocês, uns vão ter enjoo, uns vão ter diarreia, uns vão ter nada, vão ter alergia. Se eu transplanto, a mesma coisa. Então, isso é uma ciência de risco-benefício, de exercício, de projeção. Médicos muito bem preparados projetam o melhor. Mas esses médicos outra vez não vão tomar a decisão certa, não por falta de vontade, sempre. Porque o nosso corpo e os nossos tumores não respondem do mesmo jeito. E medicina não é uma estatística pura. Eu lembro o dia que eu estava no memório, o Riad, e um paciente me ligou e falou assim, Fernando, o seu titular, o seu chefe falou que eu ia morrer em seis meses, hoje bateu seis meses, eu morro amanhã? Então, a gente não tem, a gente usa estatística para orientar o nosso caminho na decisão. Mas, realmente, a gente não tem essa precisão, ou pelo menos eu não gosto de passar essa precisão para os pacientes. A nossa função é mostrar os caminhos para a melhor escolha. Mas a decisão é do paciente. quando eu era mais jovem, eu ficava bravo quando a minha primeira opção não era a opção do paciente. Hoje, a gente sabe que o que a gente tem que fazer é colocar todas as cartas, dar o peso para quem a gente acha melhor e pior, mas no final do dia, o responsável pelo seu corpo e pela sua decisão vai ser o paciente. Um ponto importante, nós não somos vendedores, mas nós não temos o direito de retirar a esperança de ninguém. Até porque, por mais que a gente estude, eu e o Reade temos histórias incríveis na medicina que eu não consigo explicar tão bem. O que eu quero dizer é que nós não sabemos tudo. Tem outras 500 variáveis. Então, o médico não tem o direito de retirar e puxar o tapete de ninguém. Isso não significa que a gente deva transformar um problema grave em uma bobagem. Mas retirar a esperança não me parece que seja a melhor coisa do mundo. E, realmente, nós não sabemos tudo. Uma outra coisa importante do meu dia a dia com meus pacientes e que é fundamental nessa relação é o toque físico. Os pacientes gostam de ser tocados. Isso estreita a relação, cria confiança, cria um sentimento de afetividade muito importante. Então, isso é uma coisa que eu treino meus residentes, meus assistentes para fazer. O Reade faz a mesma coisa. Um outro ponto importante é que a medicina vem avançando em várias áreas e uma delas é a medicina integrativa. E isso é muito importante. Tem hoje técnicas que vêm junto com a medicina tradicional, se a gente pode dizer assim, serem benéficas no cuidado do paciente com câncer. Mas eu coloco esse slide porque enganar paciente com câncer é mais fácil do que enganar criança. são pessoas desesperadas brigando pela vida. Então, eu já vi 500 mil coisas de profissionais que se empoderam dessa fragilidade e de produtos que são vendidos para isso. Então, tem a fase da graviola. Então, a graviola tem um pico a cada cinco anos. Então, a graviola cura câncer e fica quatro anos, como percebe que não cura, quatro anos quieta, aí depois entra o bicarbonato, aí baixa o bicarbonato, aí entra o cogumelo. Então, essas coisas para nós são cíclicas. Mas tem uma grande agora linha de pesquisa de várias medicações naturais. E eu sou, na verdade, fã número um disso. AIS tem beneficência, tem departamentos enfocados nisso. mas o que eu quero dizer é que essa é uma área de alta rentabilidade e onde as pessoas, infelizmente, são facilmente enganadas. A gente sabe por quê, como a gente se coloca na cadeira de quem passa por isso. Isso é uma procura por tudo, independente, se ajuda, se é comprovado, se não é comprovado. E eu sempre falo na medicina que nunca diga... nunca e nunca diga sempre. A gente realmente não conhece tudo. E eu sempre falo que é muito importante a questão da fé. Mas eu sempre falo também que a fé é um estimulador em vários cenários. Aliás, tem estudos que mostram que a fé até pode mudar a resposta imunológica, a resposta ao tratamento, mas independente se muda ou se não muda. Ter fé e acreditar é importante. Te faz sentir melhor, te faz brigar melhor, te faz ser mais motivado, te faz ser mais aderente. Então, eu sou estimulador disso, seja qual for a fé. E um outro ponto importante, eu vou tentar andar um pouquinho rápido, Fabi, é repartir com alguém. Repartir com as pessoas que você ama o que você está passando. Mas evitar de repartir com alguém. Eu falo que meus maiores adversários, entre aspas, na profissão são os cabeleireiros, são os vizinhos, que são pessoas que não por mal querem ajudar, mas que dão palpites totalmente furados muitas vezes. Porque não conhecem a doença, não conhecem a pessoa direito. Então, é muito comum a gente ter pessoas que vêm chorando para o consultório, porque falou com uma vizinha, porque falou com alguém. Então, essa é uma doença que, a menos que a gente queira tornar ela um ponto público de divulgação para estimular outras pessoas, é uma doença que, se a gente quiser no primeiro momento se resguardar, reparta com quem você ama. Não precisa tornar isso, não precisa contar isso para o mundo inteiro. Porque você vai ouvir tantas coisas, todas bem intencionadas, não me entendam mal, mas tantas coisas que não têm nada a ver com o seu problema, sabe? Então, essa é uma parte importante. A atitude contra a doença, eu acho que tem que ter um esforço, eu coloquei uma foto minha da maratona, porque não tem nada mais duro do que cruzar uma linha de maratona. E a parte importante dos filhos. Essa é uma parte complicada, uma mulher com câncer de mama, ela vem para o meu consultório, ela tem filhos pequenos, a preocupação dela do lugar 1 até o 10 são os filhos. Ela está em 11º, o marido em 45º lugar. Mas é isso, quer dizer, os filhos são o ponto mais importante de homens e mulheres com câncer, principalmente filhos pequenos. E é uma parte que tem que ser formalmente abordada. Eu vou passar essa parte e uma pergunta importante é se vale a pena. Eu vou citar três casos e aí vocês tirem a conclusão. Essa é uma moça de 32 anos, teve um tumor raro de colo de útero, ela estava grávida ao diagnóstico, essa moça. E ela teve que retirar o útero com o feto, fez quimioterapia por um ano. Essa moça sobreviveu, se curou, e ela conseguiu depois, numa estratégia muito avançada de colheita de embriões prévios ao diagnóstico, ter essa filhinha linda. Então, vale a pena para essa moça valer. Ela se curou, teve uma filha, mesmo sem útero. Eu vou falar agora de uma situação totalmente oposta. Essa dona Ana era uma paixão de pessoa, ela teve um câncer raríssimo de xereóide, talvez o pior tumor que exista no corpo humano. E era uma senhora chique, bonita, e que tinha um sonho que era de ir para Paris. Ela fez um tratamento conosco de quimio e radioterapia. E essa senhora viveu quatro meses. Só quatro meses. Mas, nesses quatro meses, ela fez, ou ela realizou o sonho dela, que era ir com as duas filhas para uma viagem para Paris. Quer dizer, eu perdi essa paciente. Ela faleceu do câncer. Mas, com a missão certa, com a certeza que essa paciente cumpriu uma vontade dela. Então, quando eu deitei na minha cama à noite, eu me questionei, será que valeu a pena? E quando eu vi as fotos dela na viagem, as filhas realizadas de terem passado duas semanas com a mãe numa viagem dos sonhos que a mãe queria, eu falei, valeu a pena? Claro que valeu a pena. Então, para nós, o valer a pena não está necessariamente restrito à cura. Está restrito a gente conseguir possibilitar para que as pessoas reparem as arestas e realizem seus sonhos como a dona Ana realizou. E esse é um rapaz com câncer de testículo, que tinha uma doença disseminada, e essa é a foto do casamento dele. Agora, ele é um médico casado e tem agora três filhinhos para cuidar. Então, a pergunta é valeu a pena? A resposta é valeu a pena. Por uma questão de tempo, eu vou encerrar aqui. Abri para a pergunta? Pergunta, quem faz? Vamos lá? Aproveitem. Doutor Maluf, doutor Riad, duas autoridades. Quem... Boa tarde. Meu nome é Mari. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um pequeno depoimento. Eu tenho um filho que teve leucemia com 11 anos, fez transplante de medula óssea. Vocês conhecem esse tratamento muito difícil. E hoje ele tem 30 anos e vai ser pai. Então, para mim, é uma vitória para a nossa família. e o que o doutor Maluf falou, a família é primordial. A família tem que estar presente em todos os momentos. E eu quero parabenizar pelo desempenho de vocês, pela palestra de vocês. Eu só estou aqui mesmo para dar os parabéns e dar um depoimento que vale a pena. Muito. Os pacientes, doutor Riado, doutor Maluf, já estão ligando nos celulares. Mais uma pergunta, última. Quem faz? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é José, sou de São Paulo. Eu tenho duas colocações. Frente à prevenção, não sei se os doutores têm alguma experiência referente a isso, quanto ao consumo da carne. A gente sabe que existem muitas... O ambiente ácido, na verdade, ela se prolifera. E ao contrário do alcalino. O alcalino, na verdade, ele inibe pela própria natureza. E eu não sei se os doutores têm alguma experiência referente a isso. E quanto ao doutor Riad, é uma pergunta para ele, se esse tratamento sistêmico seria longínquo quando realmente o tumor já diminuiu e se continua recebendo. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Quanto à pergunta da prevenção com carne, realmente, se você olhar, existem vários estudos que mostram que quem consome mais carne tem alguns tipos de tumores mais frequentemente, principalmente do intestino, só que tem alguns estudos que mostram que não necessariamente a carne em si, talvez algumas outras coisas que acabam confundindo a gente, mas certamente consumir carne, principalmente gorduras que vem acompanhando, açúcar, que certamente é esse mais frequentemente um problema, eles aumentam os riscos de câncer do intestino. então, recomendação geral, essa não é minha, essa é do mundial, que reduzam as pessoas que querem prevenir câncer, alguns tipos de câncer, principalmente do intestino grosso, reduzam a quantidade de carne vermelha, principalmente que consomem do dia a dia. Então, isso está claro, é uma recomendação, não é uma obrigação das pessoas pararem de comer, mas se dê para reduzir, parece que é benéfico. Esse é um lado. Outro lado, esses tratamentos personalizados, alvo ou não alvo, alguns deles, como eles são muito bem tolerados, pela primeira vez a oncologia conseguiu fazer com que o doente tome mais tempo o tratamento. Antigamente, o tratamento era tão tóxico que o doente tomava quatro, cinco ou seis vezes e depois não aguentava mais, a gente tinha que parar. E certamente sobra outra célula resistente que aguentou e fica aí, aí o doente volta de novo. Esses tratamentos não, muitos deles são tão bem tolerados que nós conseguimos dar para o paciente muitos meses e muitos anos. Nós temos pacientes, eu e o Fernando temos pacientes em comum que eu operei, depois de alguns anos a doença voltou e ele está tratando há anos, quer dizer, três ou quatro anos tomando comprimidinho, tem algumas, altera um pouquinho, tem um pouquinho de acne, sei lá, mas o doente tolera muito bem e toca a vida anos a fio. Então, muitos desses pacientes estão conseguindo desligar a velocidade de crescimento do tumor e eles conseguem ser tomados por muito tempo, muito bem tolerados. Então, a esperança que o Fernando passou para vocês e o que eu estava tentando passar para vocês que hoje em dia não dá mais para falar o que o Fernando falou, meu vizinho teve isso e morreu em dois meses. Cada um e cada um, personalizar é a arte. Dá hoje para a gente tratar com maior eficiência, maior tolerância e por muito mais tempo. Então, aí nós começamos a beneficiar os pacientes e saltamos de seis meses sobrevida mediana para 40 meses sobrevida mediana. Isso é tratamento intensivo e tolerável, sem dúvida nenhuma que dá. Não tenho dúvida nenhuma. A senhora falou que isso não é só personalização, eu estava sem microfone, isso é humanização. Não há dúvida que uma parte fundamental de tratamento personalizado ou não é a humanização. se você começa a tratar o paciente como um número, como um prontuário, não como uma pessoa, aquilo que o Fernando insistiu, nós vamos perder muito paciente, muito mais do que a quimioterapia salva ou não salva. Então, a humanização do tratamento é absolutamente fundamental e isso não é novo. Isso de hipócrise para cá, bate-se a tecla o tempo todo, cuide bem do doente. Isso é humanizar, cuide bem dele, da família, mas olhe o paciente como uma pessoa. Isso, sem dúvida, independente de que tipo de remédio que dá, essa é a arte do tratamento da medicina. Eu vou ser obrigada a encerrar, porque realmente há outros eventos que aconteceram aqui, mas eu queria agradecer muito a todas vocês. Doutor Riad, muito obrigada. Doutor Maluf, muito obrigada. E quem quiser fazer pergunta, agora se aproxima e vem aqui conversar com eles. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí